Eu vou tirar esse estoque daqui porque isso deprecia. Nelson, fala lá pra eles. Qual é o slogan aqui da Iden? Não tem mais barato em lugar nenhum. Olha, ele que tá falando. Você vem aqui, você compra, você cobra dele, que ele jura que não tem mais barato do que aqui na Iden. Realmente, olha, é duro, viu? Dá uma tentação de você pegar, porque o preço que ele tá colocando... Sabe quanto sai uma jaqueta como essa? Só R$29,900. Não tem mais barato. É de graça, né, gente? Realmente ele tem razão. É difícil você achar. Essa preta também, olha, tem várias lavagens. Muito barato, R$29,900. Aqui, uma calça de moletom com cordãozinho, de hoje a dia em estampinha, sabe quanto? Só R$9,900. Tá, isso aqui tá de graça. Olha, até derrubei, tão barato que tá. Camisa, manga longa, lisa ou estampada, bonitinha, botãozinho, pé, pé, pé. Sabe quanto? Aqui é só R$14,900. Gente, olha essa que bonitona. Tá barato. Essa, bom, tudo tá, né? Por enquanto tudo tá. Aqui, vamos ver. Calça jeans. Tem Paco Rabanne. O que mais que tem? Tem Speedo. O que mais? Tem West Top. O que mais? Só essas, né? Só essas. Também já tá bom, né? Quanto? É muito. Aqui só R$19,900. Tem color jeans. Nossa, aqui tá barato. Barato. Caramba, essas aqui também R$19,900? R$19,900. Gente, olha o que tem de cor. Tem todos os tamanhos, todos os tons. Isso é que é loja legal, viu? Você vem aqui pra você escolher, não falta nada. E você que é calorento e não acredita. No frio, quanto com a da bermuda? R$9,900. R$9,900 também, ó. E aqui vai de 4 anos até 1,54. R$34,00, tá? Gente, ó, se você não vier, sabe o que você tá perdendo. Porque mais barato que isso? Só aqui na Idem, viu? Só aqui na Idem. Amanhã, das 9 às 18, promoção, até sábado que vem, na rua Tuiuti 2019. No Tatuapé e no Shopping Piracicaba. Se é de Piracicaba, corre na Idem, que também tá valendo aí. R$29,624,34. Olha, essa tá aí uma promoção. Se você perder mais barato que aqui, o que acontece? Não existe. Não existe. Não existe. Não adianta. Não existe. É Idem.